Música Caro estudante, queria me apresentar, eu sou o professor Ivan Camargo, reitor da Universidade de Brasília e, como você, aluno, eu sou um ex-aluno da Universidade de Brasília. Queria desejar a você boas-vindas a uma das melhores universidades públicas do Brasil. Uma universidade que tem uma particularidade, acredita há muito tempo na educação à distância. Eu espero que esses próximos anos sejam muito proveitosos a todos vocês, espero que a gente consiga dar todas as condições para o aprendizado e queria pedir dedicação, trabalho e disciplina. São indispensáveis para que a gente continue formando os grandes alunos que nós formamos. Queria deixar claro que o diploma de instinto à distância da Universidade de Brasília vale tanto quanto o nosso diploma aqui do campus, dos quatro campos que temos. Portanto, vocês, como alunos da Universidade de Brasília, têm a obrigação de representar esse nome, que é um nome de referência no Brasil. Bom curso e muito obrigado. Olá, eu sou Nara Maria Pimentel, sou coordenadora geral do Sistema Universidade Aberta UAB no âmbito da Universidade de Brasília. Eu quero desejar a todos vocês boas-vindas e dizer que nós, aqui da coordenação, estamos à disposição para ajudá-los. Temos uma equipe toda que poderá, junto com a coordenação dos cursos, ajudá-los na sua trajetória acadêmica a partir de agora. Afinal de contas, você é um estudante UNB. Essa é a universidade, uma universidade de prestígio, uma universidade que tem o maior prazer em recebê-la. Então, sejam bem-vindos, um bom curso, uma boa trajetória e sucesso nos estudos. Obrigada. 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 Obrigada.